O que te motiva a seguir essa área, mesmo com todos os impasses que vocês encontram? Eu acho que a maior motivação que a gente pode ter é de querer conseguir um mundo melhor, uma sociedade mais justa e um espaço para todo mundo, com essa desigualdade. Ajudar as causas e mostrar, se expressar através da imagem.